Olha, os três acusados da morte do empresário Petrônio Nunes foram condenados a 91 anos de prisão. Ele foi morto no dia 13 de março deste ano dentro de uma casa lotérica no centro de Teresina. Isaac da Silva Nascimento, Gleison Ferreira Silva e Jaciara Pires Rodrigues foram condenados também ao pagamento de indenização de R$ 100 mil cada para a família da vítima. No dia do crime, Gleison entrou na casa lotérica por volta do meio-dia, esse que está aparecendo aí no vídeo. Ele aproveitou a entrada do filho da vítima, gerente da empresa, Normando de Souza Neto, no espaço dos caixas para forçar a entrada e anunciar o assalto. O criminoso roubou pouco mais de R$ 1.200 da empresa e o empresário Petrônio tentou reagir. Foi baleado com um tiro no tórax. A vítima ainda foi socorrida e encaminhada a um hospital particular, onde veio a óbito. O Gleison aí é o principal personagem envolvido nesse crime. Vamos colocar, Bia, aí na tela, por favor, as sentenças aplicadas a cada um. Essa aí é a mulher, né, que era encarregada de esconder a arma, depois passou para um adolescente. A polícia foi lá e conseguiu pegar. Me coloca aí na tela, por favor, de acordo com o que foi estabelecido pela Justiça, né, sobre a conduta social. Ela fala aí dos informes, né, das informações que foram fornecidas por agentes da Polícia Civil, que foram arrolados como testemunha de ser o réu, integrante de uma facção criminosa, situação que interfere diretamente na sua conduta social, pois deve seguir as ordens dos criminosos hierarquicamente superiores, incluindo, dentre essas ordens, muitas advindas do interior de presídios. Falando aí do envolvimento de um dos réus com facções criminosas e também que recebe ordens para a prática de delitos, como se observa rotineiramente no país. Fixa a pena de Isaac da Silva Nascimento em 29 anos e 2 meses de reclusão, além de 20 dias multa. Passa aí. Essa a pena de um dos envolvidos, né, que é o Isaac da Silva Nascimento. Somando as penas dos três, nós tivemos aí quase 90 anos. O Gleison Ferreira da Silva pegou 33 anos de reclusão e 27 dias de multa. E a Jaciara Pires Rodrigues, 31 anos de reclusão e 6 meses é o que foi aplicado pela Justiça nesse caso de latrocínio, um roubo com resultado morte ainda dentro do ano. Nós tivemos aí meses depois o desfecho com o julgamento dos três e as penas somadas mais de 90 anos de reclusão.